E além do espetir, você tem os caldos, né? Principalmente o caldo verde, o caldo de ervilha. Os caldos? É. Tu gosta de caldo verde? Porra, o caldo verde é bom demais, cara. Então chupa o pau do Hulk. Tá vendo, Guilherme? É isso. É isso que tu permitiu, Otávio Neto. Quando você fica meia hora pra falar uma resposta simples. Porra, o cara tá... Em protesto, em protesto, eu não vou dar o meu top 3. Parabéns. Parabéns. Em protesto, em protesto. Não, mereceu. Já diria que a capital nascimento mereceu.